Vereador 13444, o nosso tempo para a limpeira, eu voto no Wilson Serqueira. O Wilson é nosso candidato, vereador 13444. Sou o Wilson Serqueira, candidato a vereador 13.444. A maioria da população conhece o meu trabalho à frente dos sindicatos metodológicos, na paróquia Nossa Senhora Aparecida, Comunidade São Lucas e na Folia de Reis. Fui vereador entre 1996 e 2000 e a minha principal ação foi a fiscalização do Poder Executivo. Participei de quatro CPIs, entre elas a CPI do Asfalto, que beneficiou as famílias do Vitório Ducato, Graninha e Santina e denunciou as prestações abusivas dos terrenos do Jardim Santelar. Peço seu voto para fortalecer a participação popular e a democracia e defender os direitos humanos. Um novo tempo para a limpeira. Vote o Wilson Serqueira, com radis de 40 e lima vice. Vereador 13444. Um novo tempo para a limpeira. Eu voto no Wilson Serqueira. O Wilson é nosso candidato. Vereador 13444.